Oi gente, eu sou Mariana Weicker, estou aqui no making of da nossa campanha para a minha linha com a TNG, o notch da coleção é o jeans wear, tem umas estampas super legais que fazem parte da minha história com a TNG, desde que eu comecei na moda, tem um dia que começou na moda, a gente já vem fazendo trabalhos juntos, está sendo muito legal desenvolver isso, espero que vocês amem do mesmo jeito que eu estou amando me divertindo fazendo assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri